Salve meus irmãos, e aí, tudo na paz? É com grande orgulho que eu venho apresentar uma das auxiliares, uma das patrocinadoras do canal, a empresa Hervaria da Jurema. Pensou em ervas, em imagens? Entre em contato com ela, perturbem a vida dela e chorem algum desconto lá, diz que viu aqui na Rádio Reforma Interna, tá bom gente? Agradecimento a empresa Hervaria da Jurema e a vocês meus irmãos por acompanhar esse meu trabalho. Pensou em ervas, pensou em Hervaria da Jurema. Salve meus irmãos, e aí, tudo na paz? Com a graça de Deus, hoje trazemos mais um programa Parada Espiritual com o sacerdote Fernando Parada. E hoje, um programa bem específico, um trabalho que nós estamos desenvolvendo, já desenvolvemos há muito tempo, tanto ele quanto eu, que é para auxiliar todos os irmãos que nos escutam e que vêm até nós, quanto à questão de prosperidade. Lembrando que a prosperidade não é somente dinheiro, prosperidade seria nos campos psíquico, físico, energético, espiritual, emocional e o financeiro. Sabendo disso, nós vamos falar aqui um pouco do que, como nós trabalhamos, como nós desenvolvemos a nossa prosperidade e como nós tentamos, com a graça da espiritualidade que nos ampara, tentar auxiliar a todos que vêm até nós. Salve, Fernando. Boa tarde. Seja muito bem-vindo. Salve, namastê a todos. A divindade que habita dentro de mim, cumprimente e saúde a divindade que habita em cada um de vocês. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o programa de prosperidade. E muitas pessoas pensam, como você diz no final do ano, né? Aliás, eu falei, se tem um próspero ano novo. E nunca se preocupou com o que é ser próspero. A prosperidade não é só dinheiro. Justamente dentro dessa escadinha que o João citou, nós temos saúde, nós temos espiritualidade, nós temos felicidade, nós temos ideias, nós temos esperança. Nós temos dinheiro. O dinheiro não é uma consequência simplesmente da prosperidade. O que nós, eu e o João, pessoas sérias dentro da espiritualidade, fazemos é cultuar essa espiritualidade que traz a prosperidade. Deuses de prosperidade. Eu estou aqui, eu tenho vários altares, né? Nós temos o altar de um bando até para o nosso terreiro, lá no bairro de Birani. Nós temos aqui, esse aqui é meu altar pessoal, eu tenho também um budista. E nada mais próspero do que o meu jardim, que é onde eu também tenho a minha... De ver uma planta soltando os seus cachos de flores, essa é a prosperidade. Então, a alegria que você tem de um viver com coisas pequenas, mas que te trazem alegria, isso já é a prosperidade. Aqui eu tenho um judeu, sim. O Pune, 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 o Pune acima de tudo, que é um Deus de prosperidade, de riqueza. Mas, como é que a gente vai utilizar essa riqueza? É a abundância. Então, nós temos que ser abundantes em tudo. Eu percebo muito que pessoas que me procuram têm muito mais a palavra não do que a palavra ser. O brasileiro em si não procura um mundo, ele tenta seguir o que o outro faz, mas ele não abre as suas próprias possibilidades, ele não gosta de investir naquilo que aparece obscuro, ele gosta de ouvir, ah, aquele ali abriu um bar na rua, na garagem, vou fazer igual. Então, essa falta de ideia, essa falta de prosperidade, a falta de criatividade, a falta de jogar-se, é o que dificulta a prosperidade e, no final de tudo, da carreira, o dinheiro. Então, assim, eu sou blindado pela sorte. Pela sorte, eu tenho segurança, eu tenho felicidade, eu tenho saúde, eu tenho alegria, e o dinheiro também vem no final da nossa escadinha. Eu tenho pão, muda sorte, eu tenho os meus gurus que eu peço sempre instrução. Quando, às madrugadas, eu não acordo, as pessoas me pedindo o que fazer, eu tenho que buscar inspiração para passar para as pessoas o que fazer. A pessoa que te procura não está no desespero do dinheiro, eu preciso vender esse terreno, eu preciso vender essa casa. Sempre se desfazendo das coisas. Eu quero um emprego, mas não joga para o universo que é este emprego. Quando você pediu alguma coisa para o astral, você deve saber onde você quer trabalhar. Digamos, eu quero trabalhar na empresa tal, eu quero fazer isso. Então, neste momento, quando você, eu digo, você recebe o Abacuque 3, ainda que não mereça, mas você se cura, você faz a sua oração, faz o seu decreto, pede ao seu Deus do interior, que vai se comunicar com o seu eu superior, que vai se comunicar com todos os níveis de Deus, até chegar a um ponto em que você possa receber essa graça do céu. O céu é o sentido mais expandido que você pode imaginar, mas sim de um nível de espiritualidade, de altas esferas que vem te ouvir e te atender aqui no momento. Então, quando eu faço pedidos, na verdade, não são pedidos, são decretos. E o decreto será assim. Assim como eu decreto também coisas ruins. Às vezes, eu digo, este mês de agosto não é um mês positivo. nem para mim, nem para muitas pessoas, mas cabe a putuar dentro dessas inconstâncias do meio disso. Mas isso não nos destrói. Tem gente que, logo no começo de um investimento, eu tive um caso recente, uma pessoa que queria fazer um investimento em um negócio diferente. Ela foi. O primeiro não, olha, foi negado, não vai dar certo. Esse é o problema. É a insistência. Você deve insistir até conseguir tudo que você quer. Senta o bem. Seu. As pessoas ao seu redor. Vai ser bom? Por que não é verdade isso? Então, muitas pessoas ficam perdidas e não têm um objetivo. O que falta é o objetivo. O que é prosperidade? Prosperidade não é como um acarrão de domingo, com os amigos de perto, com a família de seu lado. Prosperidade são as gargalhadas em uma mesa com amigos, tomando uma cerveja. Isso é prosperidade. A prosperidade é saber dosar as coisas. Uma. Duas cervejas. São duas taças de frio. É um copo de alguma coisa. Não é para se jogar e se perder e perder a consciência. Quando você perde a sua consciência, você cai no visto. Se você cai no visto, você perde o foco. E se perde o foco, você não realiza. Outra coisa, você vai pedir alguma coisa, sai no centro, não peça pelos outros, peça por você. Quando você está falando de uma entidade, eu estou falando de uma entidade, por exemplo, o Exu, quando você for pedir a um catiço, ou um mensageiro, ou um Exu, peça ao seu Exu. Porque, na verdade, o verdadeiro Exu vai ativar a energia do seu para a sua realização. senão você está suga, 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 suga e suga. Na verdade, nós ativamos a sua energia. Nós queremos ensinar você a ativar a sua própria energia, a ter constância em tudo aquilo que você deseja. Eu, por exemplo, a função, quando você cultua o Deus Kubeira, que é o Deus da Riqueza, seria fazer 108 vezes por dia com a Manta dele. Quando eu mandar 108, faça nove vezes. Onde é que eu faço no banho? Todo mundo canta chitãozinho, chitãozinho no banho, não estou desatalizado. Enfim, Maraíza, enfim. Quando eu vou no banheiro, eu entomo os meus bancos. Eu estou conceitando. É um momento de limpeza, purificação e conexão. Então, assim, não perca seu tempo em nenhum instante do dia. Não seja a felicidade para relaxar. Então, assim, foco sempre e atenção buscando a prosperidade. Eu posso citar exemplos de pessoas que não são prósperas em muitas coisas e elas têm características muito parecidas. Por exemplo, vou experimentar um acarajá. A pessoa chega e olha, ah, eu acho que eu não vou querer comer aquilo ali porque eu não sei se eu vou gostar. Não, então, experimenta essa primeira biquíni. Não, não, eu não sei se eu vou gostar. Ah, vamos passar o fim de semana numa outra cidade, passar o domingo numa cidade próxima. Ah, será que é seguro? Será que a gente vai vir? Acho que eu prefiro ficar em casa. Todas as vezes que você coloca um não, uma trafa, uma vírgula, a graça não vem e você se torna sem graça e as coisas não acontecem. Porque você não emite mais, você se protege muito mais e observa muito mais. A cena, ah, deu certo na lojinha, veio fazer igual. Jogue-se, crie, jogue um produto completamente diferente no mercado e você, eu já tenho exemplos, nós temos exemplos por aí de casos, a pessoa quer, vocês têm que falar de dinheiro, não vou falar de dinheiro. O dono daquela montanha era uma nota aberta. Ele conseguiu na simplicidade ter um império que criou. O dono do KFC, no dia que ele se aposentou, ele não tinha vinte dólares no bolso. Ele conseguiu fritar o frango dele, espalhar pelos vizinhos, vender os pedacinhos e se tornou o império que é. Então, tudo tem a ver com o que você faz de melhor. O que é que você faz de melhor? Essa é a questão. O que é que você oferece de melhor? Eu sei o que eu faço. Aconselhamento, direcionamento e, claro, existe a questão espiritual. Muitas vezes, alguém vem te procurar, me procurar, no caso, para resolver. Quando você joga uns dois, você não vai lá para poder adivinhar a vida de ninguém. Eu vou para resolver o seu problema. Quando eu vejo uma questão de um ou outro negativo na sua vida, a gente vai corrigir. As pessoas falam assim, Fernando, você faz trabalho. É claro que eu faço trabalho. E quanto merecimento, você pode se livrar da sua negatividade e exolotir o segredo da sua vida. A gente tira a negatividade. Não é uma carada, não. Você trabalha os fluxos de energia das pessoas. Através de banhos, de passos energéticos, através de mesa radiônica, através de mantra, conexão, de oferenda, você faz a pessoa se lidar contra a sua negatividade. Então, menos não e muito mais sim para que a prosperidade chegue até você. O dinheiro é simplesmente uma consequência. Fernando, vamos falar os problemas, então. Vamos lá. Vamos lá. O que acontece? Tantas pessoas que me procuram quanto procuram você para fazer um trabalho, para fazer um serviço, elas têm o que eu chamo de deslocamento de responsabilidade. Querem deslocar a responsabilidade de alguma ação que ela precisa mudar para que ela consiga ter aquilo que ela quer com facilidade. Vamos colocar assim. Como não é o nome. Exatamente. Exatamente. Vamos ver se você concorda comigo. A maioria dos problemas que eu enfrento para auxiliar essas pessoas é fazê-las entenderem que elas precisam vibrar de uma forma diferente para que qualquer coisa que nós façamos possa estar tendo uma ação incisiva. Possa estar tendo uma ação, digamos assim, real. Eu atendi um caso recentemente de um rapaz que foi com um processo que... sorte que ele procurou um bom tempo antes que todo o trabalho que foi feito com ele para que ele pudesse aceitar a ideia de que ele seria vencedor de um processo demorou. Demorou uns dois, três dias para eu conseguir mudar a energia dele para aí sim fazer um trabalho e ter o sucesso. A resolução. Hoje ele saiu vitorioso nesse processo. Então, a grande questão é... Vamos tratar de uma forma bem científica e eu quero saber se você concorda comigo. quando nós falamos de magia, fazer um trabalho, fazer um tratamento, nós estamos manipulando energia. A partir do momento que nós manipulamos energia, nós temos a ciência de que tudo é energia. Do pensamento mais puro ao chão que você pisa, tudo é... é energia. Tanto é que para os irmãos que estão nos ouvindo não existe uma teoria científica que comprove a matéria, a densidade da matéria. Porque tudo é composto de átomos e átomos, quando se tocam, explode. Então, tudo é a questão de como a nossa mente e a nossa energia pode manipular o que está à volta dos átomos que são os elétrons. É influenciar essa manipulação de elétrons para que nós possamos ter resultados diferentes. Como é que nós fazemos isso com a nossa emoção, com a nossa mente e resumindo com a nossa fé? Ah, por isso que você... Ah, aquela pessoa fez para mim e não deu certo, outra pessoa fez e deu. Justamente a questão de consciência de como ela trabalha com a magia que ela aplica. Concorda, Fernando? Sim. Então, levando isso em consideração, a partir do momento que nós temos essa consciência e você tem uma consciência que é receptiva, tem a fé de que esse processo vai lhe ajudar, não vai resolver o problema, mas vai lhe ajudar para que você consiga aceitar a soma da energia do que é manipulado por nós com a soma da energia que você aceita e vibra para que você tenha o seu sucesso é o que vai ser a grande matemática para ter a solução de uma determinada questão. Sim, sim. Então, levando isso em conta, a facilidade, ela vem. A facilidade, ela existe. Você tem que aceitá-la. Você não precisa passar a sua vida inteira se matando de trabalhar para não construir nada. Culpa de mãe, de pai, que muitas vezes... Ah, para você ter alguma coisa, você tem que se matar de trabalhar, senão você nunca vai ter nada. Isso fica gravado no seu subconsciente e atrapalha a sua caminhada. Você pode ter facilidade na sua vida e conquistar muito a partir do momento que você realmente acredita nisso, porque você vai estar vibrando isso em verdade. Se você começa a fazer isso em mentira, o teu cérebro vai te boicotar. Ah, você não acredita nisso? Por que você está afirmando isso? É a técnica do roponopono que não funciona. Para você aplicar alguma coisa, você tem que realmente ter fé e acreditar que aquilo vai acontecer. De uma forma verídica. A partir do momento que quando você faz uma oração, como você bem colocou um decreto, é você fazer uma oração não só como um pedido, mas uma oração como um agradecimento, porque você já tem aquilo criado, você está cocriando aquilo que você deseja. Eu tenho muita cocriação, eu sei que você também tem muita cocriação, Fernando. E muitas das vezes, da forma que nós lidamos, nós sabemos que as coisas vão acontecer no tempo certo. Por exemplo, eu quero uma coisa, você quer uma coisa. Nós vamos trabalhar para que isso aconteça e que venha. Já agradecendo por aquilo que nós sabemos que vai acontecer. Materialização. Materialização. perfeito. Então, por mais que as vezes as coisas pareçam que não vão dar certo, a partir do momento que você nutre isso dentro de você, com o tempo certo, as coisas vão acontecer. Pode ser que seja do jeito que você quer, pode ser que seja de um jeito até melhor. Porque conforme você vibra no agradecimento, conforme você vibra na gratidão que todo espiritualista bonitinho fala, mas não explica isso que nós estamos explicando, conforme você vibra assim, todo um concluído da sua família espiritual, com a família espiritual do médium que vai estar te ajudando, do sacerdote, do bruxo que vai estar te ajudando, vai estar trabalhando para que você consiga aquilo porque você está vibrando de uma forma correta para ter. Aí entra a questão do que você combinou na sua reencarnação do seu merecimento. Se você tiver que passar por aquilo e receber isso, você vai receber. Você vai receber mais rápido ou mais devagar de acordo com a forma que você lida com a realidade à sua volta. O que você acha, Fernando? Você concorda com isso? Você bate e se abrirá. O problema é a sua força de querer bater. Exatamente. Eu tenho percebido que muitas pessoas nos procuram muito mais para falar os seus problemas do que para querer resolver os seus problemas. Então, quando você direciona o seu trabalho, você diz, você vai tomar banho disso, mas não fazer o que ainda para isso, você vai fazer manda para isso, sua atitude vai ser tal, você vai tomar, sempre esteja algumas coisas que a pessoa muitas vezes não aceita, não quer. Você fala assim, para de beber para que as coisas possam dar certo nesse emprego que você está procurando. A pessoa prefere continuar bebendo, então a pessoa quer muito mais dizer os problemas e publicar os problemas, claro. Eu queria mudar as suas atitudes e as suas atitudes são muito importantes, porque eu tenho muito magnetismo para o tempo acontecer. Nós somos magos, mais dependendo de você, porque senão é falta de fé sua, é falta de conexão sua. Eu preciso usar você como uma antena cartadora de bênçãos. E se você não é essa antena, você não se levanta da cama. Perfeito. Você quer ver que coisa interessante? Trabalhamos com magia já há muito tempo e tanto eu quanto você, nós ainda não conquistamos tudo aquilo que queremos e estamos trabalhando e sabemos que vamos conquistar e vivemos esse agradecimento. Tudo vem no tempo certo. Tendo essa consciência, nós estamos seguindo bem de uma forma que, de uma forma digna e honrada, nós estamos seguindo corretamente, galgando os nossos desejos para que nós possamos realizá-los, pois somos seres humanos. E como seres humanos temos todos os anseios, todas as dificuldades, tudo aquilo que todos vocês irmãos que estão nos ouvindo têm. Então, quando nós fazemos um trabalho de uma energia, nós mexemos na vida de vocês, num negativo que vocês não estão sabendo trabalhar e, consequentemente, nós tomamos uma porrada, uma porrada, um rebote daquilo que nós fazemos. Porque, imagina, eu não sei se vocês têm consciência, mas no mundo espiritual, principalmente quando saímos do corpo, é uma questão de posse. Aquele irmãozinho que está com você, você é dele, você é o alimento dele. Por que você está se metendo aqui na minha vida querendo tirar ele de mim? Sim. Então, nós lidamos muito com isso. Muito com isso. Imagina só, a gente vai ajudar e ajudamos muitas pessoas com depressão. Tem uns irmãozinhos lá, nós vamos auxiliar aqueles irmãozinhos para serem encaminhados de uma forma positiva, que é uma forma positiva que eu digo, através de uma boa conversa, através de uma energia mais suave. Ou de uma forma onde alguns irmãos só entendem o comando. Aí entra a força Exu. Aí entra a força Exu, onde tem que ser tomada uma ação mediante se essa pessoa que está sendo auxiliada, ela quer ser realmente curada. Porque se ela só quer derramar os problemas dela e não quer ter nenhuma ação, os irmãozinhos que estão lá vão continuar lá com ela. Claro. Então, levando isso em consideração, toda vez que nós fazemos um trabalho, nós nos expomos, nós colocamos a cara a tapa, nós nos expomos ao seu negativo para que você tenha uma vida melhor. E como você vai querer ter uma vida melhor se expondo o trabalho, ah, eu paguei e quero resolução. Não é assim que funciona. É mutirão. Exatamente. Não se faz nada sozinho. Não é assim que funciona. A partir do momento que nós nos damos, nós damos a oportunidade a você de trabalhar para você nos expondo a todo o negativo que você tem a nos oferecer, você tem que ter uma mudança para que esse trabalho tenha um sucesso. Coisa que espiritualista não fala, ah, pode, não, eu vou lá, eu faço e aconteço. Você faz e acontece, mas você sabe o que você vai ter que pagar depois? Quantas vezes a gente já não tomou uma porrada bem dada porque a pessoa, ajudamos a pessoa, a pessoa foi lá, fez a merda de novo e o povo voltou mais forte? Sim. Isso as pessoas não falam. Por isso que a gente ensina a pessoa a se fortalecer. A gente ensina a caminhar, segura os passos durante muito tempo, mas depois que você receber sua bênção, você vai continuar a caminhar seu caminho. sozinho. Você deve ter a recepção, você é o seu Deus, você é o seu altar, você é a sua oferenda, você é o seu sacerdote. Esse negócio de depender dos outros e pagar para os outros fazerem alguma coisa é simplesmente uma troca de energia. Vocês não sabem o tanto se eu cobro uma eborde para você para fazer alguma coisa, muitas vezes deitar daquilo é para me limpar. O seu trabalho é para ele. Com certeza. Você quer ver uma coisa interessante que eu ouvi esses dias? uma pessoa me procurar me falou todo o problema dela e eu vi que ela precisava de um descarrego. Então, eu fiz uma receita de ervas para um banho de descarrego dela e ela me falou você não acha que um banho de descarrego com essas ervas é muito fraco? Aí eu pergunto se você está pedindo auxílio, você não tem conhecimento da função de cada erva que eu dei para você. como é que você me afirma isso utilizando o elemento de água utilizando o elemento de ervas de descarrego? Às vezes uma planta vale para um arroz inteiro. Poxa, a ruda do erigné tem um poder que meu Deus do céu e as pessoas ah, você não acha que isso é nada as pessoas querem ver não, eu vou pegar eu vou cortar eu vou abrir um bode para você vou botar na encruzilhada vou fazer uma matança uma vela com uma vela para vocês que não sabem meus irmãos nós trabalhamos no acender numa vela os cinco elementos terra, fogo, água e ar e o éter que é o espírito que anima que vai praticar e vai fazer esse determinado ato que é o espírito do magista que vai estar auxiliando você sim e outra coisa interessante percepção de vida se você está precisando de ajuda está procurando uma ajuda você encontra uma pessoa que seriamente vai tentar lhe ajudar qual é a base de conhecimento que você tem para dizer se uma coisa é forte ou fraca ainda mais se uma pessoa não está lhe dando uma dica para você e não está lhe cobrando por essa dica que está lhe dando não é? não é estranho as pessoas querem valorizar somente o que é caro o que é caro o que tiver sangue o que tiver morte eu estou lá trabalhar com sangue trabalhar com sangue trabalhar com sangue meus irmãos minha família espiritual nunca me pediu isso eu não sei a do Fernando mas trabalhar com sangue é somente para auxiliar uma vida que está precisando muito daquilo muito daquilo que é uma troca energética para salvar uma vida não é uma troca energética para você por exemplo ganhar numa loteria ou conseguir um emprego você pode fazer outras trocas energéticas de uma forma muito mais simples com muita eficiência mas o que é sutil muitas vezes não agrada a pessoa quer ter a sua primeira imagem de Exu ela vai na casa de um bando ela vê aquela prateleira enorme então eu quero comprar um Exu para colocar na minha franqueira se tiver problema eu tive o caso de uma pessoa que ela foi comprando uma imagem de Exu por mês porque se encantou com Exus depois de um ano obsessão ela ia pegando você compra aquele que tem duas cabeças aquele que tem um e uma festa o que é mais feio o que mais impressiona as pessoas pensam que é o que é mais forte e não e fundamento conhecimento tudo nada o próprio Jesus passava uma salivinha na terra lá passava no olho e o cego voltava a enxergar então mais ou menos é isso a gente trabalha na simplicidade e uma outra coisa interessante meus irmãos vou falar de uma forma bem bem prática dentro do seu corpo endorfina dopamina todos os hormônios que você tem vocês tem tudo pra fazer uma macumba uma magia maravilhosa basta saber usar isso o que motiva a magia é o foco direcionamento que você vai dar pra função e a energia que vai proporcionar ela é a sua fé e o como você se sente se você vai fazer uma magia pra ajudar a vida de alguém e não está sentindo bem pra fazer você vai fazer com esse propósito não vai dar certo sem conhecimento e sem ação uma das maiores dificuldades que eu tenho quando a pessoa chega pra mim viciada em alguma coisa ou drogas ou remédios ou qualquer coisa e a pessoa treinando muitas vezes por causa de remédios mesmo e ela quer uma graça ela quer um emprego ela quer aquilo mas o próprio ansiolítico não deixa ser um ansiolítico ela não vive então eu não consigo usar a energia dela em prol dela tem que usar só a minha energia mas a coisa é limpeza essas pessoas que estão blindadas elas estão blindadas por causa do remédio são as mais difíceis de trabalhar a primeira coisa num processo desse é trabalhar a limpeza energética dela pra que ela possa estar com o campo aberto pra aí sim vibrar é como se fosse machucado primeiro a gente limpa pra depois botar o remédio pra curar por que que eu faço o retiro, João? o que que nós fazemos com esses retiros? nem faz os retiros são para limpeza são para limpeza da pessoa esses retiros que nós fazemos dois, três, quatro dias é pra conexão com a terra é pra vomitar é pra defecar é pra poder chorar muitas vezes é rico mas assim é contar com fogo com terra com água com fumaça é passar tomar um sereno mesmo chuva se necessário lama rio isso tudo pra que a pessoa se limpe exatamente é por isso que a gente faz retiro a gente retira a pessoa da realidade coloca dentro de um ambiente diferente pra se limpar e dali ela pode sair caminhando eu tenho um monte de gente exemplos ontem mesmo eu recebi uma notícia muito maravilhosa que é uma graça de uma parceira no último retiro consegui o que eu queria por quê? porque você se limpou você está conectado você está receptivo agora é o acantando e o acantando são todos os deus quando você sai em estado de graça divino o divino vem a ver você é verdade e quando é que vai ser esse próximo retiro? fala aí um pouco dele nós vamos ter um encontro bom, já estavam encerradas as inscrições agora para o feriário de setembro aqui em Maiporã lutou, graças a Deus nós vamos ter agora um encontro no Rio de Janeiro também vou te passar daqui a pouquinho você vai publicar o fire vai ser um dia no Rio de Janeiro e nós vamos ter também em Cáceres no Mato Grosso esse vai ser bem interessante nós estamos levando Ayahuasca Julema Sananga as nossas entidades nossos procedimentos de cura para outros estados então isso ali vai acontecer tudo no mês de novembro nós todos dois nós temos Rio de Janeiro e Cáceres no mês de novembro e depois eu vou viajar eu fico distante vou peregrinar eu fico um mês distante saio e volto de novo em janeiro com toda a força entre esse tempo estou querendo já fazer alguns rituais muito ocupado muito lotado muita gente me procura hoje é um dia que eu vou para o centro para você ter uma ideia e vou atender hoje a tarde toda até a noite e amanhã eu atender o dia inteiro e a noite com a astrologia do preto verde graças a Deus as pessoas vêm até nós graças a Deus os trabalhos de Ayahuasca de Jurema eu vou encaixando conforme dá mas assim graças a Deus tem vindo muita gente e a minha irmã não é que vem para mim não é que vem para você você consegue em prosperidade em bênção em realização em cura sim em cura essa é a cura essa é a grande questão nós falamos muito em cura a cura logo vem vem me cura que essa bebida seja para mim a cura e as pessoas perguntam mas não é o que eu não tenho nada olha o ego olha a arrogância você tem muito você pode notar uma doença física mas você está preso aqui você não está blindado libertar-se de si mesmo essa é a grande cura conectar-se com o seu animal de poder com a natureza isso te cura deixar essas cascas que a sociedade te colocou ao longo de tantos anos isso é cura entender que a cura não é simplesmente uma muita doença antes dela aí você se torna a pele e próspera é verdade por exemplo tanto eu quanto o Fernando nós utilizamos dessa limpeza dessa cura para poder nos estar sempre bem e tentar auxiliar vocês e olha que nós não sempre conseguimos isso muitas das vezes nós digamos assim os interpérios da vida nos atrapalham nos fazem não nos sentir tão bem e nós temos sempre o cuidado eu, o Fernando cada um vive o seu sacerdócio de uma forma diferente eu vou ficar exilado um bom tempo agora cuidando só do meu sacerdócio e do trabalho que eu ofereço para as pessoas que eu cuido e para vocês aqui da rádio e sabendo disso é o cuidado que nós temos em tentar fazer o melhor para nós mesmos e fazer tentar oferecer o melhor mas vamos sempre bater na mesma tecla a chave da solução dos seus problemas é você as mudanças que você aplica em você com o auxílio de uma magia com o auxílio de uma limpeza que você vai estar fazendo um bem para você essa é a grande questão que a gente vai sempre bater nessa tecla porque uma mudança simples de consciência pode causar mudanças grandiosas na sua vida concorda, Fernando? deixa eu mostrar uma coisa para vocês esse é Coveira é o Deus da riqueza da prosperidade se eu não ativar a energia de Coveira essa morte não atua sozinha ele tem que ativar eu tenho que decretar eu tenho que me conectar e aí sim as coisas acontecem então a prosperidade depende muito muito de você então não espero que venha do céu a sorte ela cai para alguns mas ela pode ser direcionada com um raio em cima de você se você for um foco de positividade e de abundância eu tenho uma questão eu botou uma deusa Deméter e eu não consigo ter uma porno pop é falda porno pop é uma cesta com frutas e alimentos eu não consigo olhar para aquela porno pop é vazia ela tem que estar sempre com ruva tudo que gosta ruva, fruta trigo tudo que é abundante a minha mente bate o olho naquilo que é prosperidade e traz prosperidade vou dar um exemplo pessoal semana passada eu estava com a gente peguei uma virose e fiquei uma semana parada em casa energeticamente eu não preciso nem falar ninguém me procura nesse caso o meu corpo espiritual parece que ele se desconecta e esse pessoal não procura a energia de Fernando durante o tempo que o Fernando não pode te atender agora eu já estou 100% e agora não dou conta de WhatsApp tanta gente que me procura então quando você está bem tudo 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 é bom e quando você está mal estou bem basicamente assim essa é a receita ah eu não tenho nada na minha vida a vangelandela só tem água mas e você a sua transformação pessoal e aquelas coxinhas com sabor diferente que você podia fritar você sempre dou esse exemplo e aquele chubus diferente e aquele aquele trabalho maior que você pode fazer na casa de fulano que você prometeu e o arregaçar as mangas para poder fazer as coisas isso tudo é magia isso é prosperidade independente de você se não acabou que você chega até mim e fala assim estou com depressão e eu vou te dizer é clinicamente comprovado que você está não você está com desânimo é outra coisa perfeito perfeito a maioria das pessoas que vem até mim com depressão não tem a comprovação clínica aí entra todo um trabalho de uma boa conversa para aí sim depois ver se é necessário alguma manipulação alguma manipulação energética para auxiliá-la no caso muitas das vezes a nossa realidade não nos dá um bom ouvido um amigo para que nós possamos falar dos nossos problemas você sabe dos meus problemas como eu sei de alguns dos seus tornando nos ajudamos para poder ajudar no nosso próximo muitas das vezes meus irmãos você pode auxiliar como um calado simplesmente ouvindo uma pessoa desabafar isso é uma magia muito grande é uma caridade que você faz a primeira característica daquela pessoa que se sente dependida mas não clinicamente comprovada ela simplesmente está triste não queria ouvir os outros ela quer que você ouça mas ela não ouve os outros João eu acho que eu nunca vou ter depressão eu estou sempre me cuidando eu venho tratando me conectando com a alma terra dando força para as pessoas eu acho que isso não chega até a mim eu espero não é que eu tenha um castigo mas assim quando a gente é muito vivo energia de morte não chega na gente é verdade seja vivo seja próspero saúde e tal também eu não sei se você vai concordar com essa afirmação mas eu acho que eu também não vou ter esse problema porque o meu trabalho me salva sim é o meu trabalho que me mantém numa sempre alerta para não me deixar decair porque eu sei que outras pessoas dependem de mim claro a gente não pode ficar gripado quer dizer eu peguei uma virose mas assim mas a gente eu não sei de repente eu precisava daquela sabonete de descanso do corpo mesmo propicia isso aí mas nós somos bruxos nós somos seres no espada a gente está aqui para poder transformar é assim prosperidade se você quer ser próspero se você quer ser próspero você quer você tem que estar aberto às mudanças os interpédios da vida vêm eu não sou totalmente feliz porque eu ainda não conquistei tudo aquilo que eu quero conquistar eu sou feliz porque eu agradeço todos os dias que eu sei que eu vou ter aquilo que eu desejo ter no tempo certo no tempo divino e enquanto isso não acontece eu vou trabalhando a mim mesmo e trabalhando auxiliando outras pessoas a conquistarem isso por isso meu trabalho me salva é divino e sagrado eu tenho uma pessoa muito querida no Mato Grosso que planta só então eu digo para ela o seguinte o momento da prosperidade é o momento do plantio cada folhinha que vai surgindo seja agradecido e já esteja sempre planejando o que você vai fazer quando sair a sua produção o dinheiro é uma consequência pois aquilo cresce que é uma beleza a produção dobra isso depende da sua energia canalize bem e a coisa vai acontecer agora se você não canalize você está meio meio tonto na vida há quem canalize então seja forte Deus procure a gente ajuda os nossos contatos caso vocês achem que eu ou o Fernando podemos vir a ajudar vocês com alguma questão vai estar na descrição do vídeo e na tela do vídeo também eu vou deixar o meu contato e o dele e lembrando todos vocês que vierem nos procurar para uma causa digna justa e sagrada nós vamos tentar te ajudar vamos tentar te ajudar e muito dessa ajuda que nós vamos tentar fazer para você seja da forma que for mesa radiônica trabalho oráculo seja o que for depende da sua ação também de quanto você está disposto a aceitar uma mudança positiva na sua vida você quer ver um exemplo Fernando imagina uma pessoa que é um comerciante e ele diz as coisas não estão indo bem e você faz uma manipulação energética e esse comerciante começa a ter muito trabalho ah ele tem muito trabalho que ele ah não só isso está bom ou seja ele já travou todo um trabalho que nós realizamos porque ele para que você tenha dinheiro para que você tenha prosperidade ele não trava tudo é para que você tenha dinheiro para que você tenha prosperidade consequentemente você tem que ter o trabalho o trabalho é o pai o irmão do dinheiro e os dois andam de mãos dadas juntas levando isso em consideração para que você ganhe mais você por exemplo vai ter uma carga maior de trabalho se você chegar e falar ah é muito trabalho eu não quero isso você está boicotando a si mesmo e consequentemente deixando de ganhar todo o dinheiro que você renderia com esse trabalho sim claro tá bom eu acho que a gente já falou muito acho que a gente conseguiu se fazer entender não foi meu irmão? é você quer colocar mais alguma coisa coloca aí depende de você depende de você ser próspero e então o universo propicia a transformação tem que ser sua você tem que querer se você não quer querer nem quer querer você não quer querer você quer somente falar dos seus problemas então não vai haver resolução é verdade meus irmãos Fernando muito obrigado por esse bate-papo agradeço a vocês que nos acompanham até aqui que o nosso trabalho graças a Deus está crescendo está auxiliando algumas pessoas fiquem à vontade para mandar um zap mandar um e-mail mandar um comentário aqui no vídeo nós respondemos dentro da medida do possível todo mundo tá ok? muita paz muito axé e até o nosso próximo programa meus irmãos Namastê Amém